O jogo, chamado de Pokémon Go, nem estreou no Brasil, mas já está causando muita comoção entre os amantes do desenho animado. Na história, um jovem chamado Ash tem o sonho de se tornar um treinador de Pokémon, que são criaturas que os seres humanos capturam e treinam para lutarem uns contra os outros. A febre, que começou há mais de 20 anos, voltou à tona no último mês, quando foi lançado um jogo para celular que possibilita a captura dos monstrinhos no mundo real. O aplicativo já é sucesso ao redor de todo o mundo, mas aqui no Brasil não tem nem previsão de estreia. Porém, algumas pessoas já conseguiram ter acesso ao jogo, e esse é o caso do Vinícius, que mora em Laguna, e conseguiu baixar e jogar por algumas horas. Eu vi um site que tinha sido liberado, mas não tinha sido liberado oficialmente no Brasil, só que eles disponibilizaram o download e eu consegui baixar de madrugada. Ah, foi bom, né? Mas deixou com bastante vontade de jogar o jogo completo, né? E para pegar os Pokémons, você precisa baixar o jogo no seu celular ou tablet e ativar a internet e o GPS para que ele ache a sua localização. Além disso, o jogo conta com um recurso chamado Realidade Aumentada, que na tela do seu celular você conseguiria me enxergar junto com esse Pikachu aqui. Nos Estados Unidos, o Pokémon GO fez tanto sucesso que alguns casos curiosos já foram registrados. A Letícia mora em Massachusetts e conta que um acidente já foi causado por causa do jogo. Além disso, ela diz que é muito comum encontrar pessoas jogando em diversos lugares pela cidade. Deu um acidente ali na avenida, sabe? Tipo, na US. E daí eles falaram, saíram os noticiários, tudo que foi por causa do Pokémon GO. E eu fiquei tipo, não, né, cara? E descobri que é, foi verdade. Deu um acidente e bateram no poste, eu acho. Não sei direito onde que bateram. Eu estava no jardim lá no Boston Camel, na frente de um lago, e daí tinha o Pokémonzinho, tipo, que ele era meio aquático. Bem na frente, era bem legal. O jogo ainda não tem data para ser lançado no Brasil ou na América Latina. Por enquanto, os fãs de Pokémon vão precisar de um pouco de paciência. A Letícia e o Vinícius já eram fãs do desenho animado e explicam o porquê de tanta ansiedade e animação. Eu fiquei animada e eu fiquei mais animada porque, tipo assim, trazia para a realidade. Porque, por exemplo, eu estava no meu serviço e daí eu via um Pokémon em cima da minha mesa, eu ligava a câmera, via a minha mesa e o Pokémon ali na frente. Ah, é muito bom, né? A gente jogava de IBA e... Ah, era um negocinho lá, mas agora parece que é de verdade, né? É muito legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.